Aê concorrência, pode fazer macumba à vontade Porque esse é o DJ Harry Potter, o bruxo da sacanagem Solta o tambor pras mina se acabar Pra pretinha rebolar e a lourinha rebolar Solta o tambor pras mina se acabar Pra moreninha rebolar e a ruivinha rebolar Pra indiazinha rebolar e a japinha rebolar Mexe pra lá e pra cá Mexe pra cá e pra lá Mexe pra cá e pra lá Aê concorrente! Pode fazer uma com má vontade Porque esse é o DJ Harry Potter O bruxo da sacanagem Solta o tambor pra as mina se acabar Pra pretinha rebolar E a lourinha rebolar Solta o tambor pra as mina se acabar Pra moreninha rebolar E a ruivinha rebolar Solta o tambor pra as mina se acabar Solta o tambor pra as mina se acabar Pra indiazinha rebolar E a japinha rebolar Tchá 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 Mexe pra lá e pra cá Tchá 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 Mexe pra cá e pra lá Tchá 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 Mexe pra cá e pra lá